Música Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham aqui o canal O nosso vídeo de hoje como vocês estão percebendo pelo avental né É cozinhando com a pá E essa é a nossa sétima temporada que está quase chegando ao fim E eu trouxe uma receita muito legal, muito temática assim Pra essa estação né, de inverno aí, esse friozinho gostoso Principalmente essa época de junho e também julho né E a receita é vaca atolada, famosa vaca atolada E eu também trouxe pra inspirar vocês uma mesa posta linda E eu espero muito que vocês gostem E lembrando que é uma receita particular minha E existem gente, inúmeras receitas diferentes pra esse mesmo prato E cada pessoa tem um jeito particular de fazê-lo Então eu vou ensinar pra vocês o meu jeitinho de fazer, tá bom? Eu espero que vocês gostem e quem quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo Os ingredientes que nós vamos precisar vai ser mandioca cozida Ou aipim, como quiserem né Carne de cozinhar, no caso eu usei o músculo Cebola picadinha, tomate, pimentão e cheiro verde Bom pessoal, aqui eu tenho um quilo de mandioca cozida Mas não tá totalmente, ela tá mais firme E aí eu separei 600 gramas aqui e aqui 400 Essa parte aqui nós vamos amassar Bom pessoal, já amassei aqui ó, nossa mandioca E agora esses pedaços aqui Nós vamos picar Tamanho que vocês preferirem mesmo Pode ser maior, assim ó, maiorzão Ou em tamanhos menores Pronto Esses cubinhos a gente reserva e a gente não vai usar agora Vamos usar somente isso daqui que a gente vai levar direto pro fogo Bom, então vocês vão pegar uma panela Vamos ligar aqui em fogo baixo E colocar um pouquinho de óleo Tô usando aqui óleo de girassol Um pouquinho de alho socado E aí vamos colocar a cebola picadinha Ou pode ser ralada Ou se você não gostar, tudo bem Não precisa colocar Porque cebola dá mais tempero Agora pode aumentar o fogo Pra gente dourar isso daqui Gente, dei uma leve douradinha aqui ó Na cebola e no alho Se quiser dourar mais fica a critério de vocês E agora eu vou colocar aqui pimentão E meio tomate Pode colocar um pouco de pimenta do reino E aqui eu vou colocar um temperinho Que também tem um pouquinho de pimenta Também fica a escolha de vocês, viu? Agora aqui eu vou colocar a nossa mandioca Amassadinha Eu cozinhei essa mandioca com sal Porque ela vai absorvendo, né? Estilo batata E aí depois a gente prova o tempero no final Pra ver se tá ok Você não precisa colocar mais sal Agora eu vou acrescentar um pouco de água Não tem uma medida exata Mas aí você vai acrescentando E vendo Que cubra ela tá bom Agora a gente vai deixar isso daqui Cozinhar Uns 15 minutinhos abafados Com a tampa Pra essa mandioca amassada Ela virar tipo um caldo mesmo Bem encorpado, sabe? Vou tampar aqui Manter o fogo médio Ou baixo Pra não queimar E aí a gente sempre Pode tá olhando Pra ver como que tá, né? Se precisa mais de água e tal Mas eu vou deixar 15 minutinhos abafado Pronto, pessoal, ó 15 minutinhos E já tá igual uma sopinha Por isso que eu falei pra vocês Que não é bom colocar muita água Porque senão fica muito ralo Tá bem encorpado, ó Agora a gente vai fazer o que? A gente vai pegar os pedacinhos de mandioca Que a gente picou, né? E reservou E vamos colocar aqui Pra ficar mais inteiro Pra ficar só a sopinha A carne fica a critério de vocês Por quê? Muita gente utiliza costela bovina Eu, particularmente, não gosto Se você, assim como eu, não gosta Você tem a opção de colocar Músculo, né? Cozido Que é carne de cozinhar mesmo E ela desfia Fica incrível Ou até mesmo o assém E aí eu cozinhei Separado E vou colocar aqui Porque eu despedacei ela um pouco Pra ficar mais desfiadinho Mas isso é a critério de vocês Eu vou tampar novamente Deixar mais 15 minutinhos No vapor aqui com a tampa Bom, gente Olha como ficou Tá ok, né? Tá no ponto Hum, que delícia O cheiro tá ótimo Agora eu vou colocar aqui O cheiro verde Eu peguei cebolinha Salsa E também alecrim Vou colocar por último Pra apurar o sabor Se quiser pode deixar Pra servir na hora A parte, sabe? Que tem pessoas que não gostam Muito de cheiro verde E a melhor parte Do Cozinhando com a Fá É provar, né? O nosso prato Vamos lá, gente Tá cheiroso Tá apetitoso Nossa, você tá com a cara ótima Com certeza Vai fazer um sucesso aí Com a sua visita Vamos provar? E essa é a mesa Inspiração Que eu fiz Pra servir, né? A nossa vaca atolada E deixa eu mostrar pra vocês Rapidinho O que que eu pensei, né? Eu quis uma mesa mais temática Com cara de inverno Que lembrasse também Essas festas julinas, né? Já que agora estamos em julho Eu não comemoro esse tipo de festa Mas na minha igreja Sempre tem, gente Festa da colheita E é bem temática, assim Então eu acho bem bacana Você fazer na sua casa Pra servir os seus convidados Tudo bem temático mesmo De acordo com a estação E de acordo com o mês E aí eu quis colocar Um trilho de juta Bem bonito Porque fica mais rústico Coloquei esse suplá Chadrezinho em verde Um prato raso Com essa moranga em louça Que a gente pode colocar A vaca atolada aqui dentro E servir Coloquei a colher, né? Que fica do lado direito E aqui do lado esquerdo Eu coloquei isso daqui É uma molheira Petsqueira Dá pra colocar sobremesa E eu coloquei docinhos temáticos Aqui tem um doce de leite E um doce de abóbora Suco Pode ser refrigerante Se você preferir E o guardanapo Eu fiz um rolinho E coloquei esse porta guardanapo De chapéu de palha No centro Eu coloquei um porta vela Com dois chapéus, né? Também de palha E aqui do ladinho No meu centro de mesa giratório Eu coloquei um guardanapo xadrez Na cor do suplá Com o arranjinho que eu montei Eu gostei Eu achei que ficou diferente o arranjo Eu coloquei um vasinho de madeira Com girassóis E aqui pimentas Porque eu acho que pimenta Tem tudo a ver com vaca atolada Com essa estação, né? A gente sempre quer colocar pimenta Nessas coisinhas quentes Sopinhas e tal Então eu achei que ficou Bem assim Harmonioso, né? E essa é a mesma Inspiração Eu espero que vocês Se inspirem Pra fazer na casa de vocês Que tenham gostado E é isso Espero que vocês tenham gostado Do prato principal, né? Da vaca atolada E também da nossa mesa posta Que se inspirem aí Na casa de vocês E se fizerem a receita Ou também a mesinha Não deixem me marcar Com a hashtag Que vai estar botando aqui abaixo Que é CCPAR Ou By Paloma Soares E é isso Se gostaram dessa receitinha Não deixem de clicar muito, muito Em gostei E se inscrever no meu canal Pra conferir mais novidades Em primeira mão Me sigam também Nas minhas redes sociais Mil beijinhos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau